Obrigadão, muito bonito! Vamos lá! Vamos lá! Meu velho, pai, adivinho Foi meu pai quem construí Há muitos anos passados Foi nosso uso servir Pois tem a galera E o assunto vai entrar no Brasil Suas mães laterais Samba, bate e sas atrás Cerradas no mês de abril Dei a lago do maior O meu pai fez um malpão Era onde ele guardava Suas calhas de peão Um azul de doze braças Boa, rei e otimã Cheio da tarde e coro do No cancho de cada cor Tem o horário do avião Aquele dele o maior Tinha muita serpentia Põe na família do gasto Que eu sigo todos os dias Terra aberta de trabalhos E parar de pescaria No domínio de carlinhas E o branco de anulia Em seu telhado Meu velho pai, ó divino Não tem mais utilidade Já não guarda mantimentos Guarda lembrança e saudade Eu também vou ter o mundo Levanta o peso da idade Cometa, ajuda e sal Destrui o nosso maior Eu perdi a nossa cidade E o branco de anulia